Eu tinha 14, 15 anos e ouço uma música que terminou me contagiando, aquele som agressivo do baixo, do bumbo. Até então eu só tinha ouvido falar em Bob Dylan, eu olhei o disco e tal. O cabelo de Bob Marley naquele tempo, minha mãe tinha um bar, que na verdade era a cantina Santa Bárbara, eles só tocavam samba. Esse momento aí, o movimento negro começa a surgir na década de 70, final, começo de 80. O Holodú também nasce nesse momento aí. E a infervescência da negritude, vindo aqui para a terça-feira de bênção, aqui no Pelourinho, onde eles trocavam figurinha que era chamado Correio Nago. E nesse intertício aí, eles começam a frequentar o bar do reggae, até que isso virou um ponte. E isso começou a contagiar as pessoas. As pessoas começaram a se identificar com a música reggae. Ele virou uma febre. Tanto que High Company e Lino de Almeida, saudoso, nós batizamos a rua do bar do reggae como a rua do reggae. E nesse momento aí começam a surgir as bandas também locais de reggae. Aí comecei a tocar de São Gomes. Esse bar dele tiveram importância muito grande, porque ele foi um difusor da música reggae na Bahia. Antes dos programas de reggae, que tinha o programa de High Company, Lino de Almeida e de Luiz Carlos, os bares eram que fomentavam, os bares eram que, na verdade, divulgavam, e essas bandas se tornavam um sucesso. Inclusive as bandas internacionais e Coco Dembele com a música Amani estourou em Salvador. E o Holodun resolve trazer Coco Dembele para o Festival do Holodun, o Festival de Música do Holodun Firmadu, que tocou na Praça Castro Alves. E você tinha uma multidão aqui no Pelourinho. Você tinha mais de 50 mil pessoas circulando aqui no Pelourinho com Coco Dembele e outros artistas que nós projetamos. E aí a gente passa a ter uma identidade musical, porque o reggae da Bahia é um reggae diferente de todos os reggues que é tocado no Brasil, inclusive na Jamaica, porque ele tem um elemento nosso da musicalidade. Aí o governo resolve reformar o Pelourinho, reformar os prédios daqui do Pelourinho, expulsa boa parte da comunidade para transformar o Pelourinho num shopping aberto. Eu sabia que não ia dar certo, porque a cultura do Pelourinho é local, estou indo também para aqui, para ver o nativo, para ver a musicalidade, ver a capoeira. E a criação da Praça do Reggae, ela nasce a partir desse processo de exclusão dos bares de reggae, que incomodava. Era um público pobre de periferia, que eles achavam que esse público era inconveniente para o Pelourinho. Aí nasce a Praça do Reggae, no Baixo Pelourinho, onde apenas cabem 1.200 pessoas. Quando eu vi o projeto da Praça do Reggae, eu disse que não tem que ter palco, porque as bandas locais, as bandas de reggae de Salvador e da Bahia, precisam ter um espaço para poder fazer a sua musicalidade. Passaram por lá, Caia Manaia, Dissidência, Conexão Arrasta, Papoula, Ed Vox, Deonorina, Edson Gomes, Lazo Matumbe, Jorge de Angélica, Cindy Calmon, Nengo Vieira. É mais uma noite mágica, nós estamos transmitindo direto da Praça do Reggae, nós, mais uma edição do Rasta Reggae ao vivo. E Lino de Almeida faz um programa, é Rasta Reggae, transmissão ao vivo do Pelourinho, da Praça do Reggae para a Bahia. Ele traz da Jamaica, Starlight. Primeira vez que Starlight vem cantar aqui na Praça do Reggae, você tem 1.200 pessoas na Praça do Reggae e quase 5 mil pessoas do lado de fora querendo pular o portão para poder participar. E a partir daí, abre-se um leque para as bandas que vêm para Salvador Internacional, como Gregor Isaac, Max Romeu, Lodi Parque, Denis Brau, Israel Vaibres, que passou por lá. Israel Vaibres chegou lá numa limousine. Primeira vez que no Pelourinho entrou uma limousine com um grupo de músico, né, paraprédico, no Pelourinho para poder fazer uma coletiva de imprensa na Praça do Reggae. Mover, aprender a superar, viver, ter fé e acreditar. É construir a placa que está fechada e que deve voltar o reggae para o povo de Salvador! Muito pesado, com tristeza, que fecharam aquele equipamento, né, para uma reforma, a construção de um palco móvel, que na verdade não deu certo. Mas, graças a Deus, com a luta, né, com o reconhecimento do governo, a Secretaria de Cultura, inclusive do deputado Balmir Assunção, que fez uma emenda parlamentar para a reconstrução da Praça do Reggae, que a Praça do Reggae vai retornar, a Praça do Reggae para além de Albina Polenária. Tanto que a forma de gestar aquilo ali, eu sugeri ao governo, que nós devemos criar um conselho, aonde esse conselho diga ao governo do estado como é que nós queremos aquilo ali. E a partir do momento que o projeto arquitetônico esteja pronto, nós vamos convocar a sociedade civil organizada, convocar os jegueiros da Bahia, para poder nós discutirmos o que é que queremos, de que forma queremos que aquilo ali funcione. Eu percebi a necessidade de nós invadirmos o Carnaval da Bahia. Eu percebi que o Carnaval da Bahia tinha todo o gênero musical no Carnaval, menos o reggae. Já saímos ontem, na quinta-feira de Carnaval, o reggae e o bloco ontem detonou no desfile aqui na Avenida. Mesmo a quinta-feira sendo a quinta do samba, mas o reggae fez um diferencial ontem e provou que a cidade de Salvador tem uma diversidade de musicalidade e que cabe todos os ritmos do Carnaval da Bahia. O primeiro bloco de reggae foi o de Faldoso Carlão, o amante do reggae. Depois nós criamos o descarreggae, com mais peso, com mais força. Aí projetamos o Cine Calmon e nós trouxemos ele para poder fazer os ensaios do descarreggae e colocamos no Carnaval, na quinta-feira de Carnaval. É uma grande multidão. O reggae e o bloco tem um projeto chamado Buzul do Reggae, onde a gente sai de Salvador e vai para outros locais, como o Recôncavo. A gente já participou lá, Santo Amário, a gente já foi para lá, Cachoeira, fomos também. Eu respiro isso já há 44 anos. Eu chego lá e encontro um alfabrone sentado. Aí eu disse, o produtor de alfabrone, falei para ele que eu sou albino do bar do reggae, do Pelourinho. Aí eu estava com a camisa de Bob Mário, por debaixo da farda da PM, eu sou policial militar, aposentado. Quando eu abri a camisa, que ele viu o Bob Mário, eu disse, não compreendo, policia reggae. Eu disse, pô, alfabrone, na Bahia pode tudo.